E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clube de UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo daquela série que vocês amam aqui no canal Vamos ver 5 possíveis reforços de peso que podem pintar no Internacional em 2020 E lembrando a vocês que esses 5 nomes que eu vou mostrar hoje São de jogadores que estão sendo observados pelo Internacional E alguns que o clube já até iniciou as conversas Mas nada disso garante que os caras vão jogar no Inter ano que vem Até porque isso não depende de mim né irmão Depende da competência da direção do Colorado E o meu papel aqui né irmão é apenas informar a vocês Então já vai deixando o seu like aí embaixo Vamos bater pelo menos 700 likes nesse vídeo família Deixa o like aí embaixo E também já aproveita e me segue no Instagram MalfrãoFC Dá essa moral lá irmão E o primeiro reforço de peso que pode pintar na equipe colorada em 2020 É o meia chileno Charles Arangues O Inter queria a contratação do jogador ainda em 2019 Porém o negócio acabou não avançando por conta de questões financeiras E também porque a vontade de Arangues era permanecer no Bayern Leverkusen Porém em 2020 a diretoria colorada vai novamente atrás do volante Já que o contrato dele com a equipe alemã vai apenas até o meio do ano que vem E aí né irmão vai depender muito da vontade pessoal do cara De voltar à equipe no qual ele tem muita identificação Pois se depender do Inter tirar dinheiro pra negociar vai ficar difícil Mas o Arangues segue no radar Outro ótimo reforço que também pode pintar no Internacional em 2020 É o volante Léo Senna do Goiás Ele que vem fazendo um grande campeonato brasileiro pela equipe goiana O cara tá roubando bola pra caramba Tá distribuindo muito bem as jogadas O jogador foi mapeado pelo diretor executivo do clube Rodrigo Caetano Que colocou o Léo Senna como uma das prioridades pra 2020 O problema é que ele está avaliado em 4 milhões E aí eu não sei se o Inter terá esse poder pra comprar o jogador Outro nome de peso que também está no radar colorado É o meia do Ceará Thiago Galhardo Que vem fazendo um grande brasileirão Galhardo vem sendo disputado por Inter e Corinthians Ainda não tenho informações sobre quem fez a melhor proposta Mas a situação dele é a seguinte Galhardo tem contrato com o Ceará até o fim de 2019 Depois disso, entre aspas, tem uma renovação automática Se o clube permanecer na Série A E também se o Galhardo quiser renovar Mas certamente esse rapaz não ficará no Ceará em 2020 Com todo respeito à equipe nordestina Até porque o Galhardo está jogando muita bola O quarto nome que também vem sendo observado pelo Internacional E que tem grandes chances de jogar no clube em 2020 É o volante Elias do Atlético Mineiro Desde o início de 2019 O Inter tenta sua contratação Como o contrato de Elias com o Atlético Mineiro se encerra em 2020 Ele ficará livre para jogar no Inter E assim rapaziada, eu não vejo o Elias como a melhor contratação do mundo Pois essa temporada dele está sendo muito ruim no galo Eu só coloco o Elias como reforço de peso Pela sua carreira como um todo E por fim, o último reforço que deve pintar no Inter em 2020 E talvez o que seja o mais importante É o técnico Eduardo Koundé O Inter já queria trazer ele esse ano Mas não foi possível Zé Ricardo veio para assumir o comando da equipe nesses últimos jogos Já preparando o terreno para o argentino Que deve assumir o Inter em 2020 Mas agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo Torcedor colorado Qual desses 5 reforços você vê como prioridade para o Inter em 2020? E você que não é torcedor do Inter, mano, continua comentando qual time vocês querem que eu traga aqui Porque eu estou sempre lendo todos os comentários de vocês E tentando responder ao máximo Comenta, mano, comenta Porque eu adoro ler comentários E se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder nada, família Por hoje é isso Um grande abraço do Francesco É nóis E... Fui! Fui!